Sejam muito bem-vindos, meus lindos e minhas lindas. E hoje estamos aqui no Gaivotas, tá? Um bairro muito residencial e eu tenho essa maravilha aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá bom? E um detalhe, eu vou falar o valor nesse vídeo, hein? Vamos conhecer? Bom, já começamos aqui, tá? Uma garagem grandona aqui pra você. Cabe pelo menos uns cinco carros, sendo um coberto ali, ó. Mostra lá, meu editor. Top ou não é? Enfim, quero ressaltar aqui, ó, o acabamento dessa casa, ó. Ele colocou esse beiral, ele colocou moldura na janela, nas portas. Acabamento top, diferenciado, tá? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a área de lazer. Vem conhecer comigo já. Olha o tamanho dessa sala. Legal, né? Já com ventilador de teto, tá? E, ó, que me impressionou bastante. Olha a qualidade da sua torneira. Dá uma mostradinha na piscina lá pra eles. Não dá vontade de lavar a louça com essa torneira? Eu tenho vontade de lavar a louça aqui, não sei você. Mas, enfim, vamos conhecer os três dormitórios que essa casa tem, ó. Primeiro dormitório aqui já, tá? O dormitório do casal. Uma suíte sensacional. Isso que o casal merece, né? Aquela privacidade. E olha o tamanho desse banheiro da suíte. Detalhe todo diferentão, com nicho. Um acabamento top, hein? Um acabamento de muita qualidade, ó. Bom, temos mais dois dormitórios aqui. Esse daqui é até um pouco maior do que o próximo dormitório que a gente vai conhecer. Dormitório das crianças. Tem tomada por tudo quanto é lugar. Tenho certeza que a criançada não vai brigar pra carregar o celular. Porque tomada é o que não falta, hein? Tá? E o terceiro dormitório aqui também. Dormitório bacana aqui. Acabamento das janelas em madeira. Pra quem gosta daquela estilo mais rústico. Madeira em tudo quanto é lugar aqui. E qualidade, hein? Muita qualidade, ó. E aqui o banheirinho social, né? O seu banheiro social também. Pra visita aí. A visita vem... Vai tomar banho aí, né? E eu tenho certeza que essa casa aqui você vai receber bastante visita, viu? Quero ver que quem compra casa na praia e não recebe visita. Deixa aí nos comentários. Enfim. Chegamos finalmente na melhor parte da casa. Ó. Piscina. A piscina bacana, um tamanho bacana. Tá? E tem um diferencial essa piscina, hein? Temos logo uma hidro pra você sentar, dar aquela relaxada, tomar aquela sua cervejinha, tomar aquele suco, aquele guaraná. E um detalhe, tudo isso integrado com a sua churrasqueira, ó. Você bota o cunhadão aqui na churrasqueira e você fica lá sentado tomando uma cervejinha, comendo uma carninha, ó. E pra dar suporte temos ainda aqui o banheirinho social, um lavabo aí. Pra galera não entrar com o pezinho molhado dentro de casa, né? Ó. E essa casa, ela tá saindo por R$ 499 mil. É isso mesmo. Preço especial, hein? Fica a apenas 150 metros do mar, tá bom? Dá financiamento bancário e aceita proposta para financiamento direto. É um diferencial, hein? Enfim, se você quiser saber tudo sobre essa casa, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E é só me chamar. Com Vinícius Barros, o seu corretor. E aí E aí E aí E aí